Xande de pilares! Vai nessa cabeça, mete o pé igual a fé Vai nessa tristeza embora Vai se acrescentar que um novo dia vai arraiar Se uma hora vai chegar Tô me sentindo realmente arregindo a caseira... Esquenta! Você concorda que o feijão tá tão caro Que andar com feijão no dente é ostentação? Concordo Mas concorda só não me ba... Caramba, que piruzão! É... Eu toquei aqui, eu senti a glândula Tá me dizendo constrangido Não, fica constrangido não, isso é motivo de orgulho Constrangido tô eu sem tirar minha roupa Deixa de ser safada Você nasceu em pilares, então é Xande de pilares Se nascesse no engenho de dentro, seria Xande dentro? O que falta pros pobres fazer sucesso? Força, foco, fé, feijão, farinha, ovo? Pede pro vizinho, que o vizinho também é inteiro e tá tudo certo O pobre gosta de fazer enterinha, né? Você conhece isso, né? Eu conheço, com certeza No morro tinha televisinha, né? Televisão também Acaba o açúcar, tu pede um copo Já foi de fazer meinha? Porque morro tem muito isso, meinha Que é a coisa do... Não, esse bagulho de meinha eu não... Eu já fiz, sabia? Não fiz, não Pra vocês que estão em casa e que não sabem É quando dois primos estão se descobrindo juntos e tal Aí vai... Ah, chamei teu piruzinho Ah, meu Deus também Então... Como eu sempre fui o mais feio da família, então... Deixava pra lá Nossa, mas eu peguei o hélito, que é feio pra cacete A gente já fez meinha É... Agora vamos lá pro nosso comercial Au, au, au Chantar o comercial Au, au, au Chantar o comercial Comercial no ar Nem tudo que eu falei eu queria Mas a direção fica pedindo pra eu falar umas coisas que eu acho absurdo que dá audiência Esse negócio também é... Não é hora de ficar fazendo foto, favelada, com um cortiche Esse negócio também é... Eu saí correndo A gente tem 18 anos e é menor de idade Não assiste esse quadro do Santoni Ai, que isso Presente pra você Que a gente já sabe que você gosta de pipas Pode escutar uma pipinha Sérgio, esse aqui é o momento que é o momento do A3 Onde o A3 frui com mais facilidade Principalmente se tiver um gel Isso E temos No sexo você prefere fazer show em grupo ou solo? Solo é melhor, né? Tu acha? Em grupo Mas já experiências? Não, porque em grupo às vezes a gente liga e o malandro não atende aí tu fica mal Ah, entendi É, já viu quando ele não comparece? Eu sei Filha da mãe Filha da mãe Não, isso aí não Cara, eu... Mas vou te dizer que facilita pra cacete Você já falhou na hora H? Se sim A parceira tentou te reanimar Ou ficou assim, paciente e falou pra você Coloca a roupa que eu tenho hora Deu ruim uma vez Uma só? Tá bom pra caramba Não, uma vez não Algumas vezes deu ruim Ah Aí eu procurei os universitários É mesmo? Aí, pega o contato Um simples amendoim resolve tudo É mesmo? Um amendoim azul, né? Que você tá querendo dizer Não, não Eu prefiro o marronzinho Se o sexo fosse uma feijoada Tu pegaria o pai, o rabo ou ia de joelho mesmo? Fala a pergunta de novo Isso é perigoso Fala de novo aí Ah Tu pegaria o pai, o rabo ou tu ia de joelho mesmo? Pegaria o rabo Massagem É bom e tu gosta ou é bom e tu dá? É bom e eu gosto Alô, bateria? Alô, bateria! Um programa pra sua família Agora a Pratek vai perguntar, por favor Já tem gente aí? Oi, Jefinho Eu tô aqui com essa princesa Fernanda da Gardênia Tudo bom, Fê? Ela quer fazer uma pergunta pro nosso convidado Olha, ela pergunta, pelo amor de Deus Não, lógico, é Gostaria de saber se nessa sua carreira artística Você já curtiu trans? É o seguinte, nós somos todos seres humanos, certo? Tenho muitos amigos, amigas, trans Então eu acho que tudo é bem-vindo Aê, Fernanda! Xande, você é muito transparente Vamos transar depois Depois passou ótimo Já falou alguma vez alguma letra sua assim Um pouco mais coisa de uma maneira pernuciosa Do tipo Ei, deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar É essa aí, Xande